Oi chuchus, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo aqui na TV Educação. Lembrando-lhes que as aulas também podem ser assistidas na plataforma Gonçalves Dias. Sou a professora Cacau Sotero, esta é a Alana e hoje nós vamos trabalhar com algo que a gente faz, expressa muito no nosso dia a dia, as interjeições. Vamos trabalhar a interjeição, o que que é, qual é o nome, qual o conceito dessa classe de palavras, a interjeição no texto, as locuções interjetivas e a classificação das interjeições, tá bom? Bom, quando eu falo assim do dia a dia é porque nós vivemos expressando emoções. Meu Deus, sério? Nossa, quando nós falamos a entonação ajuda muito, mas quando nós escrevemos aí precisamos conhecer esses recursos que a língua nos dá para que as nossas emoções fiquem também expressas na hora do texto escrito, tá certo? Então, aqui em interjeição, vamos falar de conceito, né? É a palavra invariável, né? A interjeição é uma das classes de palavras, lembrando que nós temos 10, né? Falar aqui 10 é quase que cai aqui o passador. Temos o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o verbo, pronome, conjunção, artigo, numeral, preposição e interjeição. Falei as 10, né? Acredito que eu não tenha esquecido de nenhuma. Preposição e conjunção são aquelas palavras que juntam palavras, né? A preposição junta palavras, as conjunções juntam palavras e orações. Aí nós temos o substantivo que nomeia os seres, o adjetivo caracteriza esses seres, né? Caracteriza esse substantivo. Aí nós temos os pronomes que podem acompanhar ou substituir o nome. E, claro, advérbio que modifica o sentido do verbo e do advérbio indicando circunstâncias, de tempo, de modo, de lugar. Nós já vimos tudo isso. E a interjeição que traz essa expressão de emoções para o texto escrito. Porque no texto oral nós fazemos isso aí bem com a entonação, né? Sim? Pois é. Então, olha só. A interjeição procura agir sobre o interlocutor, né? A pessoa que fala, que se expressa, levando quem? Esse interlocutor a adotar certo comportamento, sim, que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Então, quando eu iniciei a aula, eu falei dessas expressões que nós usamos. Nossa! Você já ouviu falar, a pessoa fala assim, vixe? Ou então, vixe? Que já é uma, como é que eu vou dizer? Uma variação, né? Do Virgem Maria, né? Quando você fala assim, Virgem Maria, é uma interjeição, acaba sendo. Porque é uma expressão de admiração que nós temos em relação às coisas que nós observamos, prestamos atenção. Esse nossa, nossa, é o nossa senhora, né? As pessoas, nossa senhora, se admira das coisas, fica só o nossa. Aí o Virgem Maria, né? Virgem Maria, ficou o Virgem Maria, aí depois ficou o vixe e hoje tem o vixe, que a gente escuta muito por aí. Então, nada mais, nada menos do que interjeições. Bom, elas fazem parte, como eu já disse, das classes de palavras invariáveis. Nós temos as classes que variam, né? E as que não variam. Por exemplo, o pronome varia. Eu tenho, por exemplo, o pronome pessoal, ele, ela. Há uma variação? Eu tenho o pronome possessivo, meu, minha. Aí existe variação. Agora, assim como advérbio, conjunção, preposição, a interjeição não varia, tá certo? Elas exprimem emoções, sensações, ordem, apelo, descrevem o ruído. Quando eu falo de descrever ruído, você pode pensar também numa figura de linguagem chamada onomatopeia. Lembra da onomatopeia? É aquela que imita os sonhos que nós fazemos. Por exemplo, bater a porta, toque, toque, onde nós vimos muitas interjeições e onomatopeias nos textos em quadrinhos que a gente fala já aqui na frente, tá? Podemos dizer que interjeições vão abrir, tô repetindo aqui, vão agir sobre o interlocutor, levando a comportamentos sem que seja exigido dele uma elaboração estrutural, linguística, mais erudita, mais bonita, mais penetrada, tá? E é uma palavra, pode ser também uma frase, uma expressão, tá? Que vai estar presente na oração, mas não vai desempenhar função sintática, entenderam? Então, por exemplo, eu tenho o sujeito, sujeito é o termo da oração que realiza uma ação, ou sofre, né? No caso do sujeito paciente, quem faz o papel do sujeito? O substantivo ou quem o representa, no caso o pronome. Então, a função sintática do substantivo na oração pode ser um sujeito, pode ser também um atributo, aí depende muito do contexto. Agora, a interjeição não tem função sintática nenhuma na oração. Observe aí na tua tela, algumas interjeições, que como eu já falei, podem parecer com as onomatopeias, e a gente vê muito em charges, memes, cartoons. Aí eu tenho o group, que significa quando a pessoa engole, o nháque, quando a pessoa morde alguma coisa, então, na revista em quadrinho, é isso aí, a terceira imagem, a pessoa está com frio, né? E está o brrr, como se ela estivesse tremendo de frio. Quando a pessoa está chorando, ali está o chuf, que significa esse aqui, ó. E algumas revistinhas, aparece o snif, continua observando, o cara está com raiva, é o grrr, de raiva, o choro é o buá, e a pessoa comendo é o chomp-chomp, porque é engraçado, né? Então, são interjeições, e lembrando, as interjeições também podem aparecer como uma imitação de ruído, que é parecido com a onomatopeia. Bom, quando se fala de interjeição, outro dia eu estava fazendo um comentário com um chuchu, no direct, e a dúvida desse chuchu era sobre a estrutura de textos. E aí, na hora de falar de estrutura, de tipologia textual, né? As tipologias apresentam uma estrutura, e os gêneros textuais vão se adequando às nossas necessidades comunicativas dentro das tipologias. E eu citei um exemplo, carta. E aí, ele disse assim, Cacau, você ainda escreve carta nos dias de hoje? Ele quis lembrar que a carta é um gênero textual, mas remoto. Hoje em dia, quase ninguém escreve carta. Aí eu falei, sim, eu escrevo e você também, só que de uma forma atualizada. E ele lembrou das mensagens que nós trocamos nas redes sociais pelos aplicativos de mensagem. Nós podemos escrever uma mensagem de texto no próprio celular. Nós podemos escrever uma mensagem de texto nesses aplicativos, no WhatsApp, no message, no direct, no Instagram. Então, ali nós estamos redigindo um texto com uma estrutura. Qual é a estrutura da carta? A data, local e data, que no caso, nessa atualização de rede social, a gente não precisa colocar, mas a gente tem o vocativo, é presente. Você chama por alguém, você pode dizer assim, Ricardo, chama pela pessoa, fulano de tal. Olha, gostaria de pedir a você que amanhã, quando chegar ao estudo, quando você chegar ao estúdio, por favor, veja se eu não esqueci o carregador do meu telefone. Grata, Cacau. É a mesma estrutura da carta. Então, é nesse sentido. E quando nós falamos de interjeição, nós temos a nosso favor os emojis da atualidade, que são N figurinhas, e temos também os memes, que muitas vezes representam as nossas emoções. Então, eu posso seguramente dizer que os emojis são a interjeição atualizada. O emoji é um pictograma, nós já falamos disso em aulas anteriores, ou ideograma, ou seja, é uma imagem que transmite a ideia de uma palavra, de uma frase completa. Então, por exemplo, você quer dizer que está tudo certo, depois de uma conversa lá no direct, numa mensagem de texto, no próprio WhatsApp, você pode colocar aquela mãozinha assim, que significa que está tudo certo, é a significação dela. O termo emoji é de origem japonesa, composto pela justiça dos elementos imagem e emoji, que é letra. Então, emoji significa isso. Então, nós temos dentro do nosso dia a dia, todos nós trocamos mensagens via WhatsApp, inclusive, quase as pessoas não se ligam mais. Olha aqui, eu fazendo isso aqui. Isso aqui é o símbolo, né, Alana? O símbolo de que a gente vai ligar para alguém. Então, nós temos a nosso favor uma série de recursos que facilitam a nossa comunicação, também na linguagem corporal, na linguagem dos gestos, enfim. E o emoji entra nessa questão aqui da linguagem da internet, da linguagem virtual. Olha só, eu trouxe só um pedacinho de um, de uma tira, de uma revista em quadrinho, Turma da Mônica, todo mundo conhece. Aí, ó, o Cebolinha está cansado, ele fala assim, ai, ai, que pautida, que seria a partida, né, de futebol. Aí, ele disse assim, deu para cansar. Olha o ufa ali, ó. O ufa é uma expressão de... Estou precisando tomar um fôlego. Aí, ó, ele tocou sem querer na mão da Mônica, né, o Cebolinha e Mônica têm uma paixão aí expressa pelo ódio, é uma relação de amor e ódio, né. A gente já viu até que nas revistinhas, né, HQ de adulto, eles têm ali uma paixãozinha, enfim. Aí, ele colocou, é, que... Aí, a Mônica, que, que... Então, aqui a gente tem exemplos de interjeições que mostram os sentimentos, as sensações das personagens na revista em quadrinhos, né. Falando de revista em quadrinhos, a interjeição, ela se apresenta fortemente nas revistas em quadrinhos, né, que é... O que é uma revista em quadrinhos? O que é o HQ? História em quadrinhos. É a narrativa criada para entretenimento, em que a combinação de linguagens vai se tornar rápida, fazendo com que a comunicação proporcione diversão visual e literária. E a HQ surgiu na França, né, a nossa curiosidade, no século XIX, e a primeira história em quadrinhos que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Oatkowt, em 1895. Então, aqui eu trouxe para vocês a primeira HQ, tá? Primeira personagem oficial dos quadrinhos, que foi criada em 1895, por Richard Felton Oatkowt, Oatkowt, né? E Ellen Kidd, que é a criança amarela. Enfim. Agora, essas interjeições fazem parte das classes de palavras, nós já falamos isso, são invariáveis, pertencem à língua portuguesa, e vão expressar as nossas emoções, as nossas sensações, um apelo, enfim. Aqui eu tenho alguns exemplos de interjeições mais recorrentes na nossa língua, e aquilo que elas exprimem e indicam. Então, nós temos assim, ó, eia, avante, upa, firme, toca. Então, são interjeições que indicam estímulo, vão expressar estímulo. Avante, você vai conseguir, vai, upa, firme, e tal, a gente vê muito. Onde? Estádio de futebol, quando a gente está assistindo a um jogo, que já teve a oportunidade de ir, né? Aquele, uuuh, quando o cara, o jogador quase faz o gol, mas não faz, e aí o estádio todinho faz aquele assim, ó, uuuh, a torcida, ó, poderia ter sido um gol. Show! Fora! Rua! Toca daqui! A gente faz para os cães. Passa! Quer dizer, sai, né? Bem aqui, ó, arreda, significa que você está afugentando, você está pedindo para a pessoa ou para o animal sair daquele ambiente. Então, são interjeições que nós usamos no dia a dia. Quer ver só aqui no Maranhão? Nós temos o éguas de admiração, nós temos palavrões que já viraram interjeição, que não dá para a gente repetir, mas a gente escuta muito, inclusive no ambiente escolar, não é verdade? Então, as interjeições, repetindo aqui, para que você não esqueça, elas agem sobre nós, sobre nós que somos os interlocutores, os responsáveis pela comunicação. Eu falo, vocês me entendem, na oportunidade que eu tiver de conversar com algum de vocês, vocês vão falar, e eu tenho que entender. Por quê? Porque nós não podemos ter uma comunicação sem que haja entendimento, tá? Outra coisa que é importante lembrar, palavra-frase, expressões, como eu já citei anteriormente. Então, quando nós estudamos interjeições, não se trata somente de palavras. Eu posso também ter uma expressão, um conjunto de palavras, que nós chamamos de palavra-frase. E também, as interjeições não desempenham nenhuma função sintática dentro da oração, tá bom? No decorrer da aula, aqui, e em outras aulas, você vai se deparar com muitos de nós, muitos professores se expressando com interjeição. Esqueci uma coisa, aí eu vou botar a mão na cabeça, esqueci, de admiração, que é o A, né? Ah, tá, o A tá, lembrando que é separado, A tá junto, pode ser, A tá, A, T, A, pode ser um documento ou uma fruta. Então, na hora que você quiser fazer, escrever, né, num texto, uma interjeição para falar A tá, é A, A H, exclamação, né, A, tá, exclamação de novo, então, uma vírgula, A, tá, é uma interjeição, tá bom? E no caso, é uma expressãozinha. O que que são as locuções interjetivas? É quando você junta palavras, né, expressões que tem função de, é, interjeição. Ó, claro, ora bolas, quer dizer, claro que, que é exatamente o contrário. Virgem Maria, não falei no começo? Virgem Maria virou já, vixe, vixe, Maria. Meu Deus, impossível uma coisa dessa? Ou de casa, é uma interjeição. Ai de mim, graças a Deus, está dando tudo certo, ó, graças a Deus. Alto lá, não é assim que a banda toca, não, não é assim que você vai falar comigo. Em discussões também, nós temos as locuções interjetivas, então, elas são duas ou mais palavras que formam uma expressão com efeito de interjeição, tá bom? Maneira, de maneira geral, quando representada na escrita, as interjeições e as locuções interjetivas vêm seguidas de um ponto de exclamação, o ponto de exclamação vai indicar uma admiração, uma surpresa, tá? Até mesmo uma decepção, então, um ponto de exclamação serve para isso. E, finalizando a nossa aula de hoje, trouxe aqui algumas para nós lembrarmos e quando estivermos nos comunicando, escrevendo, saber que tipo de interjeição nós vamos usar. Por exemplo, para advertência, cuidado, atenção, alerta, calma, devagar, alto, você está percebendo o que eu estou falando com entonação? Porque é assim que funciona. Quando você está alegria, viva, oba, ê, que bom, ó, não precisava, que legal. E tem outras também, ânimo, né, encorajamento, nós já falamos do avante, ânimo, força, irra, já ouviram o irra? O apelo, o chamamento, está chamando alguém, alô, ei, 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 oi, psiu, psiu, é interjeição. Aplauso, o viva também entra, viva, igual alegria, viva, bravo, muito bem, parabéns. Então, aversão ou contrariedade, droga, não deu certo, raios, xiii, ó, não deu certo, ih, também não deu certo, essa não, o quê? ó, não é possível, tudo isso, interjeição. Concordância, claro, você vira amanhã, claro, certo, sem dúvida, e nesse caso, o com certeza que é um advérbio, de repente, pode virar uma interjeição, dependendo do contexto, tá? Emoções, sensações, que nós vamos expressando. Desejo, tomara, quem, tomara, dor, ai, ui, todo mundo já sabe, ui, ui, dúvida, hum, pois sim, qual é o que é? Medo, credo, já ouviram cruz, credo, o pessoal fala, fala uma coisa assim, absurda, cruz, credo, dá-se bem, o credo, o ui também pode ser de medo, piedade, pobre, coitado, que pena, reprovação, francamente, hein, fora, eu posso mandar uma pessoa sair, posso dizer assim, fora, com reprovação, saudação, oi, oi, tchau, é silêncio, basta, chega, pisite, é engraçado, lembra do Didi, pisite, oh, surpresa, nossa, eu posso dizer, credo, e, o tempo acabou, rápido, com interjeição, e eu fico por aqui, compliquei,